Uma comissão de órgãos federais vai acompanhar o plano de descomissionamento das barragens da INB, Indústrias Nucleares do Brasil, em Caldas, no sul de Minas. A comissão foi criada durante audiência pública no Congresso Nacional em Brasília. A comissão interministerial será permanente. A Força-Tarefa tem o objetivo de agilizar os trabalhos feitos pela INB no processo de descomissionamento das barragens de rejeitos, D4 e em toda a instalação da indústria. Bem, os órgãos que fazem parte da comissão devem planilhar cada etapa do projeto de descomissionamento, trocar informações e acompanhar juntos o que está sendo feito para garantir que prazos sejam definidos e cumpridos. Durante a reunião, a representante da Agência Nacional de Mineração mostrou o cronograma de ações apresentado pela INB. No mês passado, foram feitas investigações geológicas e, nos próximos meses, serão feitos estudos de estabilidade e propostas de adequações do barramento. Na audiência, a INB disse que o projeto total de descomissionamento gira em torno de 500 milhões de dólares e ainda exige muito estudo. A INB, em Caldas, é a primeira mina de urânio do Brasil e foi desativada em 1995. As instalações industriais dessa mina estão em processo de descomissionamento e inclui barragens de rejeitos de mineração de urânio. Bem, no ano passado, as estruturas da barragem D4 e a da barragem de rejeitos foram classificadas no nível 1 de emergência e ela possui 12.500 toneladas de resíduos e ocupa um espaço equivalente a 50 campos de futebol contendo lixos radioativos como o urânio e também o rádio.